Don't 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 Don' Desde que digo, não tenho ap contingência Não conheço falado de fracão, o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Deixa mal bater um papo se vou aos meninos com alguém Deixa que diga o que pensa e que fala Deixa o talau, vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Deixa que diga o que pensa e que fala Deixa o talau, vem pra cá, o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Essa nega, essa nega tá cheia de barra Diz que vai sair da barra Não quer mais me namorar Diz que se cansou, que tem bancada Se fechou a nossa estrada Não dá mais pra caminhar Já eu acho que essa mal amada Arranjou um novo cacho E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar Ia-ia não quer, ia-ia não quer mais Iô-io 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 Diz que diga o que pensa e o que fala Deixe isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Nós vamos bater um papo assim gostoso com alguém Deixe que diga o que pensa e o que fala Deixe que dá lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Essa nega tá cheia de marra Diz que vai sair pra farra Não quer mais Me namorar Diz que se cansou, que tem bancada Se fechou a nossa estrada Não dá mais pra caminhar Não dá mais pra cá Não dá mais pra cá Música 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 Maria Jéssica Cruz Música 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 Música